e isso vai ser muito maneiro aí galera seja todos bem-vindos em mais um vídeo do canal velho noob aqui é o br chapolin tô aqui com um bionic aonde cara cadê aqui em cima aqui ó como você fez para subir aí cara conseguindo ele e mana que tem que subir aqui é o cara é ter que pular para o outro lado da cerca e eu só vou te mostrar como eu vou dar uma volta aqui vou conseguir 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 e vamos aqui vamos né daquele jeito não tem um dó não o chapolin tá aproveitando né chapolin aqui ó pula aqui ó porque aí viu vai vai eu vou te ajudar vou te ajudar aqui sai daí sai daí maluco aí manhã aí eita e aí consegui mano aí sozinho ah moleque cadê eles cadê eles eita como é que atira nessa porra é eu não sei eita não precisou eu passei o cara eu tô vendo aqui ó tira o cara daí de baixo vocês é que estão vacilando galera pegar umas armas aqui tá na moral agora o mano quem é que tá tentando atirar em meio eu não duvido nada que é o chapolin eu tô atirando em quem tá vendo pra cima de mim porra é né tem que ver quem não tá oculto aqui cara alguém pega ali alguma coisa vai matar outro cara mas porque o outro cara tá lá fora saiu correndo tá vindo eles até vindo lá ó ó ó e lá ó e só matei 18 é brincando ó ó ó tem um cara aqui ó aí não é caramba ele tá a caraca consegui acertar o cara Calma aí, não explode não Eu não tô conseguindo matar o cara Cadê eles? Eles correram lá, estão tentando correr Sair daqui, mas não conseguem Mano, na moral, esse cara é muito um bicho Pera aí, eu vou roubar o outro dele Uhul Bora, sai do tanque Você estava assustando com o monte Ah não, parou, né, velho E olha lá, quem que tá aqui em cima do meu tanque Cadê? O cara vai te roubar, já colher Tô vendo É ruim, ela girei a parada, tirei geral de cima Mano, na moral, o que esse fiado que tá matando, mano? Nossa, explodiu o cara lindamente, velho Então eu já tava olhando Olha o cara voando, brother, que maneiro É, pra fazer um... Agora eu posso, mas... Blu da teia, blu da teia, iê, iê Desce Já corre, já corre Não sei onde que eu tô, peraí Deixa eu localizar aí Já tentou, porra Ah, tô de costas pra parada, né? É, aqui, ó Olha lá, vai, 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 corre Corre, corre Ah, filha da mãe, eu tentei bater nele, velho Vamos, Chapolin, vamos, Chapolin Não tô conseguindo entrar Não, calma aí, calma aí, deixa eu tentar subir Aí Vai Ah, já tão lá já, Chapolin Que droga Putz, cara, já tão lá E o moleque não sabe... O moleque não sabe ir, cara Lindo, lindo Ai, que vacilo Ele caiu lá já Vamos, 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 vamos Vamos, tô indo, tô indo Ai, caramba, pega o tanque, pega o tanque Ai, vou morrer, já era Vai, vai, vai Ah, mano Pela puta que... Ah, qual é, mané? Quase cheguei também Agora já era Olha, não, mentira Putz, merda Mano, ó Cês viram que disseram que o PS 2016 vai tá de graça com o PS3, eu gosto É sério isso Quem sabe nós no baixo aí, velho Ó Play online Sério que já tá, mano Não sei se é verdade Chapolin, vamos voltar Se não der pra ir pra cá, vamos voltar Se não der pra ir pra cá, vamos voltar Verdade Ah, ele me explodiu O cara tá atirando em mim, mano Vem aqui comigo, aqui, ó A demo Jogos Ai, nós vamos correr um pouquinho, hein? Não tem problema não, vamos lá, vamos lá. Promoção de Natal, mano. Olha, se eu passar de ano, eu vou ganhar um PS4. Quem sabe? Ó. Cara, é mó voltão, hein, vai. Boa, nós vamos ter que correr muito, cara. Caramba. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beijo o demônio, só. Não desiste, não, mano. Não desiste, não. Não, o que é isso? Vamos que vamos. Pinta aqui, o MT Joia. Também vem pra cá, né? É, vamos pular aqui. É só seguir. Putz, deixa eu tirar esse salto alto, pinta a costa. Putz, deixa eu tirar esse salto alto, pinta a costa. Putz, deixa eu tirar esse salto alto, pinta a costa. Salto alto alto, pinta a costa. Porra de punk. Isso é uma bichona. Manzano, velho. Caramba. Pô, não tem carro, eu esqueci de colocar a prancha. Não tem carro. Não dá pra chamar o carro também, né? Não tem como, não tem como fazer nada isso pra fora. Se ferou, se ferou. Pior que a gente vai ter que ocultar alguma coisa, pior que não tem como, cara. Tã tan 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 tan... Ih mano, chapolinho. Ah, merda. Eles vão me matar. Chapolinho, desse universo é 121 exactly. Tenta pegar ele. Tenta pegar ele. Ah meu, não deu. Segura o triângulo. Ah, droga. Ih, ele já vai me atropelar. Ih, ah, passou por cima direto, ó. Caramba, que vacilação. Peguei, peguei, peguei. Você foi ele? Peguei. Mata ele. Sai, 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 porra. Ah, matei, mané. Uhul. E agora, pra onde eu vou? Vem aqui, no mesmo lugar. Os caras estão de tanque ali, ó. Aqui, ó. Achei um tanque. Não, tem um cara aqui, ó. Aí, matei. Chapolin, eu tô baixando já o desse universo online. Tem um tanque, Chapolin. É o quê? Tem o quê? Eu tô com o tanque zerado aqui. Ah, meu Deus, mentira. Aí, o cara tá... Aí, helicóptero. Tenta, tenta derrubar. Assim que eu peguei o tanque, o cara me tirou. Porra. Helicóptero fugiu, mano. Toma aí. Quase acertei ele, mané. Quase, maluco. Quase acertei o helicóptero. Ah. Meu tanque vai explodir. Caramba, o orgulho vai explodir aqui, mano. Pega as armas aí. Não tem nem pra onde fugir, olha lá. O Nice já morrendo, já. É, já era. Mas ganha, né? Será que vai dar? Aham. Vou até segurar aqui, eu não vou nem... Aí, pronto. Ganhamos, mané. É só segurar. Não dá respawn, não. Dá respawn, não. Pô, não consegui matar o cara com um ataque corpo a porra. Valeu, galera. Obrigado aí, Léo. Valeu. Show de bola. Aí, passei de nível ainda. Só falta agora, galera, dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Aí, pronto. Vai ficar sensacional. Valeu, Viola.